Desde a sua fundação, o Estado de Israel já sofreu inúmeros ataques. Além disso, há um forte movimento que visa boicotar produtos e serviços vindos do Estado de Israel. Com este cenário, foi realizado na Hebraica de São Paulo o lançamento do livro Nova Guerra contra Israel, que traz um estudo aprofundado sobre esse assunto e sobre o movimento BDS, que vem ganhando força em diversos países. Confira. O movimento BDS está ganhando força em todo o mundo e visa realizar boicotes, incentivo ao desinvestimento e sanções contra o Estado de Israel. Para esclarecer e sugerir soluções, foi realizado na sala plenária da Hebraica um debate com especialistas da comunidade judaica, inspirado no livro Nova Guerra contra Israel, lançado esse mês. Algumas verdades e algumas inverdades mostram o lado que quer mostrar. Então, eu acho que tem que ter balanço, tem que mostrar para o mundo um pouco da realidade e dos fatos para poder realmente avaliar que existe um conflito, mas um conflito que pode ser dialogado, um conflito que pode ser debatido e um conflito que pode se mudar através de um diálogo e através de fatos. É uma questão de buscar mais equilíbrio nesse processo e justiça na avaliação. Israel não é um país perfeito, tem defeitos, só que não tem mais defeitos do que ninguém. O BDS tem como razão de ser atacar o Estado de Israel em sua essência, por em dúvida seu direito de existência, por intermédio de todo tipo de boicote, de legitimação do Estado de Israel, desinvestimentos, sanções contra o Estado de Israel. É um tema extremamente importante que nós temos que lutar. Os territórios definidos na Guerra da Independência, que terminou com os acordos de 1949, também seriam reivindicados por esse movimento. E eles são disfarçados pela ideia de que somente produtos produzidos na Cisjordânia, no território ocupado da Cisjordânia, deveriam ser boicotados. Eu acho que é muito importante a gente conversar sobre o assunto e conhecer, porque a maioria das pessoas fica na superfície do assunto. Então, vê uma imagem, vê uma foto, ouve um comentário, um xingamento, às vezes, e não sabe do que está sendo falado. A própria pessoa que fala, que agride, ela foi influenciada por imagens superficiais, por mensagens superficiais, e que pega só o emocional da pessoa. É o primeiro livro que expõe os métodos e o que motiva a ideologia do movimento BDS. Uma das soluções apresentadas foi reafirmar os laços entre outras religiões. Representantes católicos e evangélicos deram suas declarações. Esse engajamento deve ser visto no sentido não só da defesa da nação, da ideia de Israel, mas também a importância do judaísmo. O judaísmo, sem judaísmo não há cristianismo. Então, um cristão tem um dever moral de defender o judaísmo. O BDS, como qualquer tipo de demagogia focada em combater a Israel, na verdade, ela está focada em combater o germe da civilização ocidental. É de Israel que você vai ter o cristianismo, e o cristianismo vai civilizar o mundo. Então, você destruindo Israel, você solapa a base do que é a infraestrutura de justiça, direitos humanos. É importante a gente conhecer quais são os nossos problemas. E esse livro é muito bacana, porque ele está explicando quem é o BDS, quais são os planos, o que ele tem, de onde ele vem. E a gente precisa conhecer o perigo, né? Senão, não tem como combater.